27 de junho, dia dos artistas líricos. Meu nome é Luiz Antônio e nós estamos aqui no vídeo parabéns. Vou parabenizar aqui os meus amigos do Facebook que fazem aniversário nesta data, 27 de junho. Olha aqui, são 10 amigos hoje. Vídeo parabéns, você já escutou eu falar nisso? Escutou não, né? É, nós criamos aqui no Ceará o vídeo parabéns para homenagear os amigos e as amigas do Facebook que fazem aniversário nesta data com o vídeo. Hoje, 27 de junho, faz aniversário o Augusto Neto, F. Meira Barbosa, Fernando Ogreve, está aqui eles, ó. Aqui. Antônio Gilberto, Richard Brasil, Alex de Alencar, o Igor Ronde, e já para mim lembrar aqui do Wilson. E um abraço, um bom dia para a Norma. O Ailton de Souza, Alves, está aqui ele, o Filipe Medeiros e o René Santiago. Vou fazer um vídeo, vou fazer um vídeo aqui com as 10 pessoas e vou dizer quem são eles. Hoje, dia nacional do progresso e do vôlei. Olha os jogadores de vôlei. O Fábio, meu filho, que foi um grande jogador de vôlei, devia ter continuado, né? Dia Internacional do Diabético também. Nossa solidariedade aqui para quem tem diabetes. E os votos aí de um bom tratamento aí, para se ter uma boa saúde. 27 de junho, hoje nasceram o ator Wagner Moura, a atriz e cantora Zezé Mota, a atriz Isabelle Abijani e o escritor João Guimarães Rosa, 1908 a 1967. Eu quero agradecer a Sandra, a Sandra Diniz, que é quem faz essa pesquisa aqui. Então, desejando aqui muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. Parabenizo aqui o meu nobre colega advogado, doutor Hilário Melo Torquato. Abraço aqui, este grande caosítico aqui, Hilário Melo Torquato, grande jurista em Fortaleza. Ele escreveu aqui um artigo que eu compartilhei ontem, coloquei no nosso grupo Advogado Igual a Você, coloquei no WhatsApp, no nosso grupo Advogado Igual a Você e aqui no grupo de advogados que nós temos. O artigo que ele escreveu aqui, Hilário Melo Torquato, grande advogado, ganância pública, OAB, cadê você? Eu criei, hashtag OAB, cadê você? Nesse artigo que eu recomendo, ganância pública, OAB, cadê você? De autoria deste ilusivo colega, doutor Hilário Torquato, ele aborda os aumentos do IPTU pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, a exploração ao contribuinte e, lamentavelmente, a omissão da OAB. Eu até queria uma hashtag, hashtag OAB, cadê você? A OAB é comprometida com os poderes públicos, com o poder público municipal, com a Prefeitura de Fortaleza, com a Câmara Municipal. Pode aumentar o IPTU, prefeito, que a OAB fica calada, não entra com nenhuma ação, não reclama, não diz nada. Fica só assistindo o prefeito de Fortaleza com a chave do cofre, cheio de dinheiro dos contribuintes do seu IPTU. OAB, cadê você, OAB? Cadê você, OAB?